A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tava falando só aqui dentro Tava falando pra dentro Falando pra dentro Eu até não ouviu falar Um pouco fechado Aí quando eles queriam escutar a palavra Tem como E vai Você vai falar com a cabeça Aí você vai falar pra dentro